O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas esteve em Guimarães. Pedro Marques presidiu as cerimónias de assinatura dos contratos entre a Câmara Municipal e a Infraestruturas de Portugal para a construção da Ecovia e da via de acesso ao Ave Parque. A Ecovia será financiada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, ao abrigo do qual o município de Guimarães receberá cerca de 18 milhões de euros também para projetos de regeneração urbana e habitação social. Já através do Programa de Valorização de Áreas Empresariais, Guimarães vê como participada a via de acesso ao Ave Parque, também com uma verba de 18 milhões de euros. O Ministro Pedro Marques considera que Guimarães é exemplo nacional e europeu ao nível da regeneração urbana e promete continuar a trabalhar com a Câmara para equacionar o desejado desnivelamento da rotunda de acesso à Autostrada A11. Vamos fazer uma coisa de cada vez, trabalhámos, lutámos para que esta obra fosse possível com recursos nacionais, vamos avaliar, obviamente, como fizemos até agora, trabalhámos de forma muito próxima com a Câmara de Guimarães na estruturação desta solução, nos moldes que ela tem agora, há estudos para fazer, há estudos prévios, há estudos ambientais, há um conjunto de soluções a serem avaliadas, trabalharemos com muita proximidade com a Câmara de Guimarães. Como eu referi há pouco, também assim o fizemos nesta questão das ecovias, porquê? Porque utilizamos a plataforma ferroviária, mas também com o PEDU, que a Câmara de Guimarães tem o Plano de Desenvolvimento Urbano aprovado, vamos poder fazer esses investimentos e, portanto, os fundos comunitários vão estar outra vez ao serviço desta reabilitação urbana, que este concelho é uma referência nacional e até europeia na reabilitação do seu centro histórico, na reabilitação da cidade. Muitas cidades hoje compreendem completamente o potencial turístico e de competitividade da reabilitação urbana, bom, em Guimarães eu diria que isso acontece há 25 anos, pelo menos, eu testemunhei isso pessoalmente, há 20, 25 anos atrás, que Guimarães é competitiva por esse esforço e hoje está-se a reinventar essa reabilitação urbana, com um esforço muito grande liderado pela Câmara Municipal, agora nesta área da mobilidade suave, nesta questão das ecovias, que é outra forma de fruição do espaço público, de fruição da cidade reabilitada, desta nova competitividade da zona urbana. O Presidente da Câmara sublinha que a Estrada Nacional 101 em Ponte será desclassificada e requalificada, prevendo área ciclável, que permitirá ligar a cidade ao Ave Parque, um projeto de valorização da candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia. É fundamental, porque é através da pedonalização e dos modos suaves de locomoção, sem emissão de óxido de carbono, portanto da utilização dos combustíveis fósseis, que nós podemos ter um reforço da mobilidade como uma condição forte, porque neste momento a mobilidade é uma das fragilidades da nossa candidatura, mas nós propomos para o futuro resolver esta questão da mobilidade, que é com a mobilidade elétrica, que é com a mobilidade pedonal e ciclável. Entretanto, o Presidente da Câmara promete continuar com forte empenho na concretização do desnivelamento da rotunda de acesso à autostrada, projeto que considera fundamental para a competitividade e desenvolvimento do Ave Parque. O próprio acordo que hoje vamos assinar, exatamente, propõe o estudo dessa melhoria, as melhorias para o acesso à autostrada, exatamente, do Norte Silvares, que ainda não está definido, perante os estudos é que vão exatamente tornar conclusivo, esse desnivelamento ou não, nós propomos, eu tenho proposto o desnivelamento. A esperança do Presidente da Câmara em ver concretizado o projeto de desnivelamento da rotunda de acesso à A11.